Olha a caneta brisando Opa! E aí, boleragem! Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um videozinho de PES Mobile 2020, rapaziada. Mais um video de Do Lixo ao Luxo. Uma série que vocês estão curtindo pra caramba e eu também estou adorando trazer essa série aqui pra vocês. Galera, vamos continuar naquela pegada de mil likes, mano. Todos os vídeos do Lixo ao Luxo vocês estão batendo mil likes. Então, mano, já deixa aquele like, mano. Já estrada aquele likezão maroto, beleza, mano? Se você é novo aqui no meu canal, seja bem-vindo, tá? E pra quem já é meu inscrito, toca aqui. Mano, pra quem é novo aqui no meu canal, fala Negrete, como é que eu faço pra acompanhar essa série desde o começo? Mano, tá passando um cardzinho, mano, aqui em cima, aqui. Tá escrito assim, ó. Playlist, mano. Vai ter do primeiro do primeiro vídeo que eu gravei até esse aqui. Beleza, mano? Então, hoje, sem mais enrolação, vamos lá, rapaziada. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu mostrar meu time aqui pra vocês. Aí, esse daqui é o nosso time, beleza, mano? Muitas pessoas vêm falar, ah, Negrete, tira o o Salah daqui do meio aí. Ele tava aqui, né? Aí, os caras falaram, ah, Negrete, tira ele daí que tá dando agonia ver o Salah aí. Então, tive que deixar aqui o o Vard, né? No banco de reservas pra poder deixar o Salah aqui na ponta esquerda, né? Na ponta direita aqui, eu acho. Na ponta esquerda, na verdade. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos direto pra boxe, porque hoje eu quero tirar um jogador muito top. Estamos aqui, então, na boxe. Temos aqui os clubes selection do Tottenham e também do Manchester City, certo, rapaziada? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente de especial. Nada, galera, nada. Então, hoje, o que que eu vou fazer? Vou contratar um craque aqui pra nossa equipe hoje. E quem será que vai vir, mano? Desses aqui, quem que eu quero, mano? Pode vir aqui, ó. O Mertens, não. De Bruyne. De Bruyne seria uma boa. Esse também, o Sterne. Eu tirei ele na minha primeira conta, cara, né? Minha conta ficou muito top com ele, mano. Ele corre muito, muito bom jogador. Na verdade, sim, galera. Esse do Tottenham aqui, eu não vou abrir, não. Porque tem jogador bola ouro, se eu não me engano, aqui. Então, vai que a gente leva uma zica de tirar um jogador bola ouro, né? É verdade. Esse goleiro aqui, por exemplo, né? Deixa quieto. Então, vamos abrir aqui, então. Vamos lá, rapaziada. Nos desejem boa sorte pra gente conseguir aqui mais um craque para a nossa equipe. Bom, o que vinha tá bom, né, mano? É mais um craque pra gente. Vamos ver. Tomara que seja o Sterne, mano. Será que seja... Tomara que seja o Sterne, já seria bom. Ou o De Bruyne, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem será, quem será, quem será? Opa, parece o De Bruyne. Parece o De Bruyne. Ah, moleque! Mano, parece que a Konami tá ouvindo a gente, mano. A Konami é muito boa. Boa, Konami. Excelente, mano. Excelente. Vamos colocar ele lá na nossa equipe, então, pra ver como é que vai ficar, rapaziada. E eu acho que vai ficar muito bom, hein, mano? Vamos lá. Então, enfim, rapaziada. Já coloquei o De Bruyne aqui, ó. Não teve... Ele... Aqui, essa posição é MLG, galera. Então, não teve como ele ficar com o overall 92, né? Ó, se trocar a posição, ele fica 95 de volante e tal. A gente vai ter que contratar aí um outro técnico aí pra ele poder ficar na posição dele, como o Coutinho também, né? O Coutinho também aqui tá na posição errada, mas beleza. Então, é isso aí, cara. O que deu pra fazer, por enquanto, o time tá ficando excelente. Já tá com quase 3 mil de força. Então, vamos buscar o nosso primeiro adversário aqui. Lembrando que a gente vai em busca da nossa 50 mil GP hoje, hein, rapaziada. Então, bora lá pro primeiro adversário. Estamos aqui, então, rapaziada, no Open Challenge, né? Onde a gente vai tentar aqui jogar essa partida aqui e tentar fazer um gol. E depois a gente vai vir pra segunda partida aqui e tentar fazer três gols, né, mano? Vamos lá, vamos tentar. A primeira partida a gente sabe que é muito fácil, né? Então, vamos ver se é fácil mesmo, né? Atualizando dados, quem será o primeiro adversário hoje? Ih, rapaz! 901 de pontuação. Vamos dar uma olhada aqui no time dele aqui. E parece que ele vem forte. Com certeza ele vem forte. Esse aqui vai dar zica, hein, rapaziada. Esse aqui vai ser um BO grande. Mas, eu acredito no meu time. Bora lá pra cima dele. Então, vamos lá pra cima dele. Cara, que escudo bonito. Que uniforme bonito do nosso adversário, hein, mano? Gostei pra cacete, velho. Muito bom. Vamos lá pra cima dele, então, rapaziada. Vamos em busca dessas 25 mil GP aí. Vamos lá, tu colocou lá em cima. De Bruyne. Tô aqui e passa. Tô aqui e passa. Já passou? Linda a bola. Linda a bola. Lá, garoto. Nossa, juiz. Já começou no pancadão aqui, já. Essa lá. Linda a bola. Já passou. Linda a bola. Linda, 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 linda. Linda, linda, linda. Linda. Urra, bicho. Os caras não estão perdoando, não, rapaziada. Os caras estão violentos, hein, mano? Ih, não deu tempo, não, mano. Ih, caramba. Bati errado. Deu certo. Caramba, mano. O jogo não substituiu. Ah, que isso, mano? Não deixou trocar o Neymar pra colocar? Ah, que isso? Boa. Atirada de bola. Linda a bola. Sala. Já passou. Tô aqui e passa. Tô aqui e passa. Boa. Passou, moleque. Tá lá. 1x0. E quem fez foi o... Eu sempre esqueço o nome dele, mano. Aí, ó. Gnabry. Caramba, que bomba também. Soltei o dedo, meu amigo. O Lewandowski. Ih, rapaz. Vai, mano. Boa, Noi. Ainda bem que o Noi não precisa sair com ele. Que ele sai sozinho, garoto. Se não for em cima, ele vai chutar. Chutou. Acho que tô ruim, né? Boa. Toca lá em cima. Não toca e passa. Isso. A Gnabry. Boa. 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 Excelente. Excelente. Só que embaixo. Pulei. Se passa, não sei não, hein? Vai. Vai. Salá. 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 Boa. 2x0. Boa, garota. É isso aí. Dá aquele beijinho. Excelente. 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 46 minutos. Vai terminar o primeiro tempo já. Estamos jogando muito bem, mano. O importante é que a gente já garantiu as nossas 25 mil GP, né? Então vai terminar o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo. O jogo, assim, não tá tão fácil. Mas também não tá difícil, né? Então tá razoável. Bora pro segundo tempo. Mais segundo tempo. Vamos tocar aqui no garoto. Tocamos lá em cima. Salá. Tocou. Linda. Bola pro garoto. Ney. Só fazer garoto pra fora. Não acreditam nisso aqui. Ney. Errou esse gol, garoto. Cara, não era aí não. Não era aí não. Não era aí não. Ih, rapaz. Nossa, mano. Que golaço contra, mano. E fui eu que toquei pro goleiro, galera. E fui eu que toquei pro goleiro, mano. Tentei dar de cabeça ali. Ai, galera. Que golaço contra, mano. Caramba, velho. Vamos lá. Que é aquela coisa, né? Não faz toma, né, mano? Boa, garoto. Boa. Toca e passa agora. Nossa, que passão. Vai, mano. Vai, vai, vai. O cara começou a jogar no segundo tempo. Toca e passa. Passou? Então toma. Então toma. Passa lá. Vai, Salah. Vai, Salah. Toca lá em cima. Tocou aqui de novo. Linda a bola. Vai. Isso. Isso. Toca lá embaixo. Toca lá embaixo. Salah. Só fazer, garoto. Boa. 3x1. Isso aí. Caramba, o Gnabry joga demais, mano. Você é louco. Joga muito. Joga muito. 3x1. Toca aqui embaixo. Tocou? Isso. De Bruyne. De Bruyne é monstro. Toca e passa. Passou? Então vem. Chutei que tá sem goleiro. Chutei porque tá sem goleiro, garoto. 4x1, rapaziada. Se fosse no desafio 2, já tinha garantido já a minha 50 mil GP já. Cara, esse cara que tava jogando bem, cara. Agora que no final que ele começou a abacalhar. Não sei o que deu na cabeça dele. Vou voltar aqui pro Manuel Neuer. Ele vai querer vir pra cima. Vou dar um chutão. E final de jogo, rapaziada. 4x1. Jogamos muito bem. Esse cara joga bem, cara. Só que ele teve azar. E... Ele teve azar e não deu muita sorte. Entendeu? Não. Nem eu. Mas que porra é essa? Então bora pro segundo adversário, rapaziada. Atualizando dados. Vamos ver quem será o próximo Milan. 883 de pontuação. Vamos olhar o time dele aqui, rapaziada. Vamos ver como é que tá o timinho dele aqui. Muito bom. Muito bom. Todos bola preta. Só o lateral direito ali que tá ouro, né? Mas vamos lá, rapaziada. Confio nos meus jogadores. Bora pra cima dele. Então vamos lá, rapaziada. Se a gente conseguir ganhar aqui, a gente já garante nossas 50 mil GP. Olha lá pra cima dele. Já deu um toque por cima. Aquele lance maroto, né, galera? Já de começo do jogo, né? Vocês estão ligados como é que funciona aqui. Já passou. Passa nele. Boa. Linda bola. Tocou ali embaixo. Só fazer, garoto. Tá lá. 1x0. Já comecei assim, arrepiando. Tá ligado, né? Guinabre. Ótima jogada. Excelente jogada. Muito bom. Linda bola. Passa nele. Passou, garoto. Linda bola. Puxa lá. Vai tocar aqui embaixo. Tocou aqui embaixo. Só fazer, guinabre. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha lá. Vai, nele. Ah, nele. Você tava ali no meio da área, mano. O que você não foi, seu louco? Vinaldo. Ih, Vinaldo. Toca e passa. Tocou? Passou? Então, toma por cima. Linda bola. Toca aqui embaixo. Essa lá. Tocou aqui embaixo, mas tocou totalmente errado, garoto. O tóquio monstro agora, hein? Ah, mano. Não era pra receber esse passe, não, mano. Ai, caramba. Eu fico louco, cara. Com uns bagulhos desses, mano. Na moral mesmo, velho. Você é louco, velho. A gente dá três chutes lá. Erra. Os caras erram uns gols loucos. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Oh, meu Deus do céu. Que lindo. Ih, rapaz. Que passão. Que passão. Que passão. Que passão. Vai, Mano. É o... O Noer, você é louco, cara. Ainda sai comemorando ainda. Acho que ele falou... Ai, minha mão. Que foi essa? Deu certo ainda, mano. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Golaço. Golaço. Ô, louco, mano. Que defesaça do goleiro, velho. Você tá maluco. Isso. 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 Tocou no pé do garoto, Ney. Só fazer. Só fazer. Voltando atrás. Meu, você é louco, meu. Você é louco. Meu, se eu não faço esse gol, eu paro agora de jogar. Você tá maluco, mano. Você é louco. Você vai ver, galera. Na hora que terminar o primeiro tempo, você vai ver quantas vezes a gente chutou no gol. 46 minutos já. Vai terminar o jogo. Pode terminar, gente. Pode terminar. Agora ele vai terminar, ó. Olha que juiz pilantra, mano. Ó, a gente chutou cinco vezes, mano, ao gol. Três vezes foi certinho pro gol, né? Mas fazer o quê? Isso é coisa de cloname, né, mano? Bora pro segundo tempo. Vai. Toca e passa. Boa. Vai, Ney. Toca no meio. No meio. No meio. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Ah, tá difícil daí também, né? O goleiro pega tudo. Vai. Olha. Os caras tão soltando o carrinho, mano. Você é louco. Vai. Agora vai. Agora vai. Ah, agora vai. Não consegue, né? Meu Deus do céu. Cara, você é louco? Eu achei que ia fazer gol contra de novo, mano. Vocês estão gostando de fazer gol contra, hein, velho? Vocês é maluco, é? Tira daí, tira daí. Horsford. Pogba. Vai, vai. Pra cima. Boa. Tira daí, tira daí. Ah, mano. Isso que eu fico... Mano, o cara chega, chuta e é bom. Cara, o meu não dá, mano. O meu não dá, cara. Eu fico estressado com um bagulho desse, velho. Estou ficando nervoso. Caramba. Depois que o cara falaram, né? Que ele chora demais. Mas caramba, velho. Vocês é maluco da cabeça, velho. Nossa. Toca e passa. Toca e passa. Passou lá, no meio. Ah, Gnabry. Vai, Gnabry. Vai, Gnabry. Vai, Gnabry. Aqui. Boa. Vai, Ney. Só fazer, Ney. Ah, beleza. Garantimos já, rapaziada. Nossa 50 mil IGP. Difícil. Difícil. Mas. Caramba, mano. O negócio é louco, mano. O bagulho é louco jogar esse PES Mobile aqui, mano. Não passa, mano. A zaga do cara está blindada, meu amigo. Isso. Deixa a bola. Deixa a bola. Boa, Manoel Nor. 91 minutos. Isso vai acabar. Bom, vai acabar, galera. Final de jogo. Caraca, que vitória suada, mano. Suadíssima. Essa foi suada demais, galera. Então, vamos lá pegar. Vamos ver a estatística. Primeiro, a gente chutou mais de sete vezes no gol, né? Só no primeiro tempo, a gente tinha chutado sete vezes. Está errado isso aí. Então, vamos lá, rapaziada. Pegar o nosso 50 mil IGP. E foi difícil, cara. Mas conseguimos. Vamos para 957 de pontuação. Caramba, uma conta que não tem nem duas semanas, mano. Eu já sou perito no bagulho. Parabéns. Você completou o desafio 2. Muito bom. Mais 25 mil IGP. Mais 50 mil IGP para a gente aqui, rapaziada. Vamos ver para quanto que a gente foi. Então, vamos receber aqui, galera, a nossa 50 mil IGP. Mano, vamos estourar esse like aí para a gente já liberar o desafio 3 ainda hoje, galera. Se a gente bater mil likes ainda hoje, eu libero o desafio 3. Que a gente tem que fazer 5 gols. Vamos lá? Então, mano, estoura esse like aí. Então, está aí, galera. 50 mil IGP. Vamos ver para quanto que a gente vai. A gente vai para 323 mil IGP. Meu amigo, isso é bom demais, galera. Isso é bom demais. Bom, rapaziada, é uma coisa que vocês me perdem sempre. É para ver o resultado das partidas. Então, a gente está aqui. Então, a gente tem 21 partidas, beleza? A gente fez aqui 21 partidas. E temos com 16 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Estamos muito bem aqui. Apenas 1 derrota, galera. Então, cara, muito legal. Mas, espero que vocês tenham gostado. Se a gente conseguir bater mil likes, a gente vai liberar o desafio 3 ainda hoje. Beleza, galera? Espero que vocês estejam gostando dessa série que está muito top, mano. Está muito legal mesmo. Eu estou curtindo para caramba trazer para vocês aqui também. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Se gostou, deixa o like. Se for novo, se inscreve no nosso canal. Tamo junto? Forte abraço, rapaziada. Falou. E eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.